E agora o que estamos comemorando? O Nilo. O Nilo. Recebemos um convite para a África. Jack Cotto, Omar Khalifa. Como vai? Tudo bem. Ele convidou a mim para escrever sua história. É justamente o que eu sempre quis fazer. E agora a obra de John receberá a atenção séria que merece. Esta será a sua maior realização. Minha biografia. O que tem lá de tão importante que precisa escrever o livro agora? O senhor Khalifa tem... Omar, por favor. Omar. Ele foi escolhido para unir as tribos do Nilo e para acabar com a discórdia interna que ensanguentou sua terra. Ele prosseguirá a obra do grande Redentor que desapareceu. Prestou atenção na história. Sobe de tudo isso em 20 minutos? Como amigo da senhorita Warder, eu o convido para ser meu hóspede também. Obrigado. Não por isso. Eu posso falar com você um instantinho? Obrigado. Falou que queria ir para Nova York? Já mudou tudo. Tão rápido. Jack, escrever uma biografia é uma coisa importante, é uma coisa real. Exatamente o que eu estava falando. Não acha que isso subiu um pouquinho a sua cabeça? Eu considero uma grande chance. Quer dizer então que você está decidida. A minha decisão é Grécia. Quando é que vão partir? Logo mais. Ele tem um jato particular. Bom, um jato particular, pobrezinho. Nós passamos muitos bons momentos, não foi? Oh, Jack, o que é isso? São apenas cinco ou quatro semanas de pesquisa. Talvez tenha razão. Nós precisamos dar um tempo. É, tem sido difícil ultimamente. É. Quando as coisas ficam difíceis, o difícil vai para a Grécia. Escrevo para você. Para onde? Para onde? Para onde?